Aproveitando que o América tem uma independência e o Atlético iniciou o projeto de seu próprio estádio, Sérgio Santos Rodrigues quer estreitar laços com a administradora do gigante da Pampulha para pintá-lo completamente de azul nos próximos anos. Na visão do novo presidente do Cruzeiro, a relação dos outros clubes de Belo Horizonte com a cidade fará com que o Cruzeiro tenha forte barganha para negociar com o estádio, que pode se tornar, quem sabe, de vez a toca três. O Cruzeiro e a Minas Arena discutem na Justiça várias ações, sendo que a administradora do Mineirão cobra do clube reembolso de partidas não pagas à empresa. Há ações no valor de 12 milhões de reais referente ao período entre 2013 e 2015 e na diplência entre os anos de 2016 e 2017, com mais de 12 milhões de reais sendo cobrados. Em 2016, a Justiça determinou bloqueios de 25% de toda a renda líquida de jogos do Cruzeiro e que esse valor fosse depositado em conta judicial. No total, a Raposa deve mais de 26 milhões de reais à administradora do gigante da Pampulha, uma vez que Wagner Pires de Sá, presidente acusado de inúmeras irregularidades entre 2018 e 2019, também deixou de fazer pagamentos na casa dos 2 milhões de reais. em 2016, a Justiça determinou bloqueios de 15 milhões de reais.